MÚSICA Que linda, cara! Pra cima, negão! Pra frente, pra frente! Ei, de boinha! Cede aí, 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 cobra chegando. Um bote, traiçoeiro. Uuuuh! Uma bela e feliz surpresa. Ei, cabra! Ei, grandão! Isso aqui é coroa, não é? Jacaré é coroa? Como é que você chama esse cara aqui? Jacaré é tinga. Você chama de tinga? É. E as habilidades dos ribeirinhos. Lindo, famoso açaí. A Aventura Selvagem orgulhosamente apresenta... Gente, bichos e plantas da Amazônia. Aventura Selvagem orgulho. Aventura Selvagem orgulhosamente apresenta... Aventura Selvagem orgulho. Aventura Selvagem orgulho. O que você chama de frio, aventura seis ou aventura? O que você chama de frio? O programa de hoje vai tratar de vivenciar a Amazônia de um jeito muito legal, descendo um rio à borda de um barco regional. Isso nos dá oportunidade, percorrendo os verdadeiros caminhos da Amazônia, que são os rios, as estradas da Amazônia, que são os rios, de parar nas comunidades que estão próximas sempre ao barranco do rio, porque é o acesso natural dessas pessoas às estradas. Nesse lugar não tem estrada, só se chega através do rio. Eu vou tirar a minha farda de aventureiro e vou colocar uma farda regional, uma roupa tradicional aqui da região, que é a qual você encontra índios e ribeirinhos normalmente. Espera aí. Agora sim, agora sim. E é desse jeito aqui, pé descalço, shortinho de três listras e camiseta, que o programa vai rolar. Essa homenagem aos povos, aos bichos. E as plantas da Amazônia. Essa aqui é a Maria. Maria, o que vai rolar hoje? Já é hora do almoço. Vem cá, vem ver com essa cozinha. Então, sabe o que eu sugeri? Para a gente fazer algo simples e rápido. Macarronada, né? Macarronada simples. Tomate. Tomate. Eu sempre quis fazer um programa de cozinha. Aliás, aceito propostas. Patrão, Silvio, se eu estiver pensando em fazer um programa de cozinha, eu toco. Adoro cozinhar. Eu acho essa uma das maneiras mais legais de conhecer a Amazônia. E um passeio em um barco como esse aqui, você fica doido. Final de semana. Final de semana. Imagina você com a tua família de novo. Olha para trás. Olha o lugar que nós estamos. É impagável, cara. É um negócio desse. Isso é o nosso país. Esse é o Brasil, gente. E aí, você está do seu agrado. Depois do almoço, o Richard explora a região. Que linda, cara. Para cima, negão. Mais para frente, mais para frente. Essa é a oportunidade que a gente espera com um barco como esse, cara. Espera que vai entrar tudo aqui. Tá bom, tá bom. Tá lindo, tá lindo. Fica aí, minha filha. Fica aí, fica aí. Vem cá. Vem. Para frente, para frente. Ei, jiborinha. Achamos você. Que linda. No alto de uma árvore seria impossível, cara. A gente fazer essa gravação se eu não estivesse em cima de um barco, cara. Linda, linda, linda. Um bicho já adulto, mas ainda pequeno, se você pensar que esse bicho cresce. Três metros de comprimento aqui na Amazônia. Deixa eu ver. Calma, bebê. Isso, se solta aí. Se solta, se solta. Assim, toma o seu bicho. Vem para cá. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai de trás, sai de trás. Cobra chegando. Uma jiboia nervosa. E um aventureiro inspirado. No que isso vai dar, hein? Beethoven, para vocês. Nona Sinfonia, Floresta Amazônica, jiboia. Serpente símbolo, na minha opinião, aqui desse bioma. Por quê? Porque esse bicho aqui, ele representa o mistério da floresta. Povos indígenas, ribeirinhos. Povos indígenas, então, cultuam esse bicho aqui. É, talvez, uma das serpentes mais enigmáticas, que tem mais apelo em toda a floresta. Povos indígenas, então, cultuam esse bicho. Faz isso não, cara. Faz isso não. Estou falando tão bem de você. Uma grande oportunidade também para a gente começar a observar os movimentos que esse bicho faz com a cauda. O que ela está fazendo com a cauda aí? Ela está procurando um ponto de apoio fixo. Porque esses bichos aqui, ela está num ambiente estranho. O que ela está fazendo? Ela não perde o foco da suposta ameaça, que sou eu. O tempo todo ela está focada em mim. E a cauda, enquanto isso, está... Olha como ela está focada em mim. Mas a cauda está o tempo todo procurando... É, bote, né? Bote. Esse S é de bote. Eu sei que é bote. Eu sei. O tempo todo a cauda procurando... É, né? Você acha que eu não conheço? Um esteio, um lugar... Olha lá. Olha como a cauda está procurando. Olha como o bicho trabalha. O bicho está focado em mim. Ele está aqui olhando para mim, fazendo contato visual comigo. Mas a cauda, enquanto isso, está procurando um lugar seguro para ela se agarrar. Porque o que ela quer nesse momento, essa serpente, ela quer ir embora. Ela não quer esse enfrentamento. Ela quer ir embora. Olha, serpentes sempre querem ir embora. Serpentes não têm interesse em atacar o ser humano. Uh! Agora vocês viram uma defesa de jiboia bem de perto. A jiboia, além das mordidas, ela tem outras duas formas de defesa que necessariamente não são letais. Não vou dizer letal, porque uma serpente dessa, desse tamanho, para um ser humano, não é letal. A mordida dela é menos dolorida do que a mordida de um pudro. Mas esse bicho tem outras duas formas de mostrar que está satisfeito. A primeira delas... Vou deitar aqui e você não vai dar esse bote que você está querendo dar. Você está na ponta aí. Sossega. Ela solta um cheiro muito forte, que é um feromônio pela cloaca. E assim ela consegue mostrar que está satisfeita. O cheiro é muito forte, deveria afastar, eventualmente, algum pregador, cheiro de podre. E outra forma que essa aqui não fez... O cheiro já aconteceu, vocês não sentiram, mas já aconteceu. Outra forma é bufando. Outra forma que ela tem de mostrar que ela está insatisfeita. Os gringos chamam esse bicho aqui... Deixa eu trazer a cauda de novo aí, ó. Agora dá para vocês verem bem. Os gringos chamam ela de... Red Tail Boar. Ou jiboia de rabo vermelho. Justamente por esse padrão... Bem vermelhado da cauda, como vocês estão vendo aí. Para um turista encontrar um bicho desse aqui na natureza, é a glória. Não é difícil, não é fácil. Na natureza, a coisa é a seguinte, é sorte. Caiu na água, caiu na água, caiu na água. Grava, 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 grava. A serpente é rápida e escapa. Tchau. Dê. Tchauz, tchau. Ai, u Laboratory. Tudo bom? Você é tucano? Sou eu mesmo. É o senhor mesmo? Sou eu mesmo. Eita, eita, eita! Chegamos na casa do tucano. O tucano é um cara que é um legítimo regional amazônico e ele vive nessa casa que é um flutuante. Pronto. Hum, cuidado. Olá, tudo bem? Tudo bom? Como vai? Tudo bem? Tudo, briga pra gente. Como você é linda? Obrigada, gente. Eles dormem aqui? É. Tucano fez um alojamento dentro da mata. Que bonito! Que bonito! Ali ficam os banheiros, não é isso? É. E aqui fica o redário. Quantas pessoas você consegue acomodar aqui dentro? Olha, uma faixa de até 10 pessoas, 12 pessoas. Dá pra acomodar tranquilo. Agora tem que ter carinho, porque eu fiquei regional, agora que eu fiquei regional, não sei o que é. Você tá bom? Você tá bom? Tem uma delas realmente pintou. Parece que temos um encontro por aqui. Bom, é o seguinte, aqui dentro desse buraco tem uma caranguejeira. que eu tenho a possibilidade de abrir um buraco desse e constatar a profundidade que esse bicho se interna. Eu não sabia que os bichos se enterravam dessa maneira. Essa caranguejeirinha aqui, que não era... ninguém dava a mínima. Deixa eu ver como é que ela tá, se ela tá brava. Hum, ela tá daquele jeito. Eu vou trazer ela pra pertinho da gente. Ninguém dava a mínima. Hoje esse bicho aqui virou estrela, porque quando vem o turista aqui, um dos bichos que ele pode ver... É a caranguejeira. Um dos bichos que o cara consegue ver aqui é a caranguejeira. E onde tá a caranguejeira? Ele sabe. Ele sabe reconhecer o buraco onde ela tá. Ir lá, saber mostrar o bicho, tirar o bicho, mostrar o bicho. Aliás, esse aqui é uma daquelas caranguejeiras que são bem agressivas, cara. Olha só, falando em caranguejeira, qual a diferença de uma caranguejeira pra uma aranha? Ó, não sei se eu vou falar alguma coisa que é novidade pra vocês, mas... É bom, eu sei que vocês escutam tudo, porque amanhã você tá com um cliente aqui. Nossa, você viu isso? Que brava que ela é? Olha só... Eu quero te defender. É claro. Olha só esses ferrões. Que são essas ferramentas pra inocular a pessoa. A grande diferença entre uma caranguejeira e uma aranha comum é, de cara, a disposição desses ferrões que a gente chama de quelíceras. Uma aranha comum, ela tem as quelíceras nessa posição aqui, ó. Já esse bicho aqui, a caranguejeira, ele tem as quelíceras, olha lá, expondo as quelíceras. Nessa posição aqui, ó. Uhul! Que lindo, cara, que lindo! Isso aqui é uma ferroada daquelas, meu amigo. Isso aqui não causa mal nenhum, não tem peçonha suficiente pra atingir um ser humano, mas a ação mecânica da ferroada é doída. É doída pra caramba. Nossa, cara! Já tinha visto tão perto, assim? Já. Já? Você pega ela também? É mesmo, cara? Que legal, cara! Bacana! Bacana é tempo que eu peguei. É mesmo? E aí o pessoal adora. Adora. Uhul! Que bom, hein? Muito bueno! Eles falam, sim? E dão gorjeta boa? Duzentos, cento e cinquenta. Rapaz! Então essa aranha vale mais viva do que morta? É. A floresta vale mais em pé? E aí do tanto, pegando e matando é perigo. E aqui? Por isso que vocês não deixam ninguém mexer aqui? Aqui ninguém mexe? Não. Caramba, cara! Essa, ela tá valente. Tá valente. Como vocês sabem, esses bichos têm oito pernas e mais um par de pedipalcos. Esse cara aqui, por sinal, ela ferrou o pauzinho, cara. Um gosto. Vamos lá. Esse cara aqui. Vamos lá. Essa é a vida de regional, cara. Navegando pela Amazônia, sem pressa de chegar, tranquilo. Esse é o motor de rabeta. Por que que é branquelo? Porque diz que quando eu nasci, nasci muito branco. Ah, é? Mas você é daqui do Amazonas? Sou. Eu trouxe vocês aqui porque o açaí, ele, eu acho que talvez seja uma das frutas mais conhecidas da Amazônia. Ganhou o mundo inteiro o açaí. Só que o açaí, ele dá lá em cima numa palmeira. E precisa de um cara pra buscar. Porque ele não pode amassar, não pode bater a fruta, senão ela fica feia, enfim. E os caras buscam nessa palmeira que tem, às vezes, mais de 30 metros de altura. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos lá. Esse é o açaí. A peconha é a ferramenta que ele usa nos pés pra poder abraçar o tronco do açaizeiro. Peraí, 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 não sobe ainda não, deixa eu ver. Deixa eu ver, desce aí, deixa eu tentar uma coisa. Esse é o primeiro salto, tá? Peraí. Esse aqui tá escorregando um pouco, né? Essa foi mal, hein, Richard? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que lindo, esse é o açaí, nossa, que pesado cara, meu, pesado pra caramba, olha, show Cara, lindo, famoso açaí, você que come um açaí aí, nas capitais do Brasil, batido, os caras comem com granola, isso, enfim E usam isso aqui como vassoura, não tem um negócio que usa como vassoura isso aqui? Vassoura, depois que tira o caroço fica vassoura Fica vassoura? E agora nós vamos na cozinha da Luzia, que ela vai preparar o açaí do jeito tradicional, como diria meu amigo Pedro, do modo regional Luzia prepara o suco de açaí Ela extrai o líquido, coloca açúcar e farinha, esse é um costume local É mesmo, gosta bastante Ele está bem forte, né? Então esse é o açaí regional Mais um percurso pelos rios A noite, nada de descanso Uma das atividades mais esperadas pelo turista é sair à noite pra fazer a focagem de jacarés Isso é todo, cria-se todo um clima de mistério Como vocês estão vendo As duas turistas estão sendo acompanhadas Por um cara lá atrás, que está guiando o barco, que é um cara nativo E por um guia bilíngue Bom, a situação é a seguinte O jacaré vive aqui nessas lagoas o tempo todo Só que você durante o dia dificilmente vê o cara O que é feito? Durante a noite, a focagem consiste em fazer o olho do bicho brilhar Ele reflete a luz da lanterna Exatamente isso que o guia, que é o Jungle Boy, está fazendo agora Ele está procurando os jacarés através do reflexo da luz da lanterna dele Aqui, olha o bicho, olha o bicho, olha o bicho Não, Jungle Pega ele, pega ele Isso é uma grande oportunidade para as pessoas que vêm de fora do Brasil Ter um contato muito próximo com a natureza Esse trabalho é feito A pesca da piranha, a focagem do jacaré É feito há muitos anos E está dentro dos pacotes turísticos Eu acho que é uma forma super bacana Você vê que entusiasmante as pessoas que vêm aqui procuram por esse tipo de atividade Esse bicho é o famoso jacaré açúcar Esse animal que vocês estão vendo aqui Ele é simplesmente o maior jacaré que nós temos no Brasil Um bicho que pode chegar a seis metros de comprimento Esse aqui é um filhotinho de alguns meses Quanto você estima que tenha? Cinco a seis meses Uns cinco a seis meses Esse cara já é um outro jacaré Esse é o tinga E o jacaré tinga é um bicho menor Na minha opinião, muito mais tranquilo É um animal mais sossegado Ah, que legal Agora sim Agora ficou bonito Maravilha Pronto Tudo que o turista quer é uma foto E a possibilidade de ter esse contato Essa foto vai para a Califórnia E where from? England England Ah, e para a Inglaterra Where are London? No, no Liverpool Liverpool Ok, perto de Liverpool Então essa foto vai para a Califórnia e para a Inglaterra Eu vou tirar uma de vocês aqui Então A Jungles É Um cara bem mais forte Porque é mais velho Esse sujeito aqui Como ele não vai crescer muito Tanto quanto o... O Açu Esse é um bicho que achou que é um 2 metros Nem isso, né? Um metro e... Dois e... Dois e pouquinho Dois e pouquinho Adulto Então é um cara que já tem mais de um ano Já bem mais forte Isso aqui que vocês estão vendo aqui É um grande painel solar Por isso que esses caras são achatados assim Porque ele absorve O que que acontece aqui? É... Quando ele sai ao sol Toda essa parte superior dele fica em contato com a luz E é aquecida Que lindo, cara Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Veja daqui a pouco Ei, cara Ei, grandão Isso aqui é coroa, não é? Jacaré é coroa? Como é que você chama esse cara aqui? Esse é jacaré é tinga Você chama de tinga? É Logo cedo Richard Rasmussen encara algumas obrigações O que é que você chama de tinga? Homem e bicho Dividem o mesmo espaço Espaço desse aqui Onde a água do rio entra E forma correnteza nessa lagoinha aqui Ela pode trazer vários animais Entre eles Arraias Entre eles Esse cara aqui O Bodó Bodó é esse peixe simpático Cheio de ferrões Que é muito apreciado na culinária local Até porque é um peixe que é muito abundante E muito fácil de capturar Quando os caras comercializam esses caras Esse bicho aqui Aliás, esse bicho só é comercializado vivo A prova De que esse animal aqui É um bicho que está fresco É vender ele Vender ele vivo Bem diferente É um cascudo É um cascudo A gente comumente chama esses caras aqui De cascudo São caras que ficam no fundo dos rios Ou encostados em paus Como eu falei E estão sempre Com essa boca Que fica na parte de baixo Vocês estão vendo Ficar na parte de baixo Na parte de baixo do corpo dele Estão sempre mastigando alguma coisa Sempre colhendo alguma Vegetaçãozinha Algum Olha só que boca diferente Eu estou todo esse tempo com esse bicho fora d'água Porque ele, meu Ele dura um dia inteiro fora d'água Cerca de 10 horas Tranquilamente fora d'água Impressionante A capacidade que tem esse bicho De resistir A uma condição extrema A proteção dele Como não tem dentes A proteção dele mesmo São esses ferrões que ele tem Que não são venenosos Mas Se por acaso o negro enfiar no pé Isso aqui inflama Que é uma beleza Ainda mais Num ambiente como esse aqui Então assim O cara fica com Com aquele problema no pé Por muito tempo Perto dali, num igapó Eles dão uma busca Olha quem está aqui Esse cara aqui Eu chamo de tracajá Como você chama? Capitari Capitari? Capitari Mas é o Você conhece Como eu chamo o tracajá Eu conheço Esse daí é o capitari Que justamente é o marido Da tracajô Ah Então você chama A fêmea de tracajá Você chama de tracajá É E o macho Você chama de capitari Capitari É um menino mesmo É um menino mesmo Calda bem longa É um menino mesmo É isso aí Esse cara aqui É o tracajá Como a gente conhece A gente não faz Essa distinção De macho e fêmea Pra mim Normalmente Quando eu vejo um bicho Terce É tudo tracajá Eles regionalmente Chamam o tracajá Macho de capitari E a fêmea de tracajá Mesmo É isso? É Bem bonito Cabeça bem amarelada Esse bicho aqui Muito apreciado Por sinal Pela sua carne E ovos Na verdade O regional aqui Se alimenta De tracajá Na verdade Diga essa passagem Que hoje Comercialmente Um cara que nem o Tucano Não pode Caçar esse bicho Pra vender Mas ele Como ribeirinho Pode Caçar esse bicho Pra se alimentar Isso ele pode Pra sustento Da família dele Ele pode Vocês estão vendo Que tem uma única Barbela Embaixo do queixo Uma única Barbela Significa Tracajá Se fosse duas Era tartaruga Da Amazônia Claro que Tem outras diferenças Mas de cara Pra você matar Esses grandes Quelônios Amazônicos De cara Você mata desse jeito É Outra coisa É saber Se ele é macho Ou fêmea Como é que Você sabe Se é macho Ou fêmea Bom É o seguinte Sempre o macho Ele tem a cabeça Toda pintadinha O macho tem a cabeça Pintadinha E a fêmea Já não Mesmo uma fêmea Desse tamanho Não tem Não tem a cabeça Pintadinha Porque esse bicho Cresce bastante Esse aqui ainda É um macho pequeno É um macho pequenininho O bicho pode chegar Cinco quilos É média Cinco quilos O macho A fêmea Pode passar de dez quilos A fêmea fica maior Fica mais porruda Agora Eu sei Eu olhando Como Eu por exemplo Eu olharia diferente Como que eu olho Eu olho por aqui O macho Ele tem a cauda Bem longa A fêmea tem Uma cauda mais curta E o macho Tem essa cauda Olha Bem longa Que vocês estão vendo aqui Então Eu vejo desse jeito A diferença entre o macho E a fêmea Para ter certeza A mão dele É muito legal Desse cara aqui A mão desse bicho É Uma nadadeira Isso aqui é um pé de pato Olha Isso aqui É um pé de pato Por que? Esse bicho aqui Se locomove Sempre dentro da água Você não vai encontrar Esse bicho aqui Em terra firme Só na água Ou eventualmente Tomando som Em cima de um pau Pega o bicho Pega na boca dele Vamos ver Não Espera aí Espera aí Espera aí Estou mais fácil Espera aí Esse cara é grande Ih O que é esse cocuruto aqui? Ele é aleijado aí Que estranho O que nós vamos fazer Primeiro é isolar Essa boca Para não ter dor de cabeça Porque Mas é bom não usar Mais um bicho desse aqui Não dá esse cocuruto Para não desgotar aqui E aí Agora faz nada E aí E aí E aí E aí Grandão Vê se é jacaretinga Muitas vezes Apesar de jacarés Comerem tartarugas Você vê Dependendo do tamanho Você vê sujeitos Como esse aqui Às vezes tomando sol No lombo De jacarés Vamos deixar essa moça aqui Esse menino Aliás Vamos embora Esse bicho aqui Ele chega a uns 2 metros Um grande de comprimento Na minha opinião É um dos jacarés Mais tranquilões Aqui da região O que que vão aproveitar De você aqui Para falar Você não conseguiu? É Põe uma capa Ele tem uma capa Para proteção Vamos falar Dessa capa De proteção O que que esse cara Tem no olho Primeira coisa Ele tem A primeira proteção Ocular Dos olhos dele É uma proteção mecânica Proteção contra choque Então o que que ele faz Ele consegue Colocar os olhos dele Fechar os olhos dele E colocar os olhos dele Completamente Protegidos Embaixo Essa capa de couro Que ele tem Primeiro contra choques mecânicos Depois esse cara tem Um fechamento Esse fechamento Que vocês estão vendo Que corre De lado Vertical É uma proteção Para quando esse cara Entra dentro da água E é isso E esse caroço Não faz parte desse cara Não tenho a mínima ideia Que seja É algum abscesso Pode ser que Quando ele era pequeno Alguma deformidade Acabou desenvolvendo Mas é um cara Que como vocês estão vendo Está completamente saudável Está gordo Gordo na medida De um bicho De natureza Não está obeso Está forte E Vai embora Ele vai embora Por que isso? Porque depois eu só puxo a cordinha E esse cara está dominado E o elástico sai da boca Entendeu? Obrigado por dar essa oportunidade Para a gente De te conhecer melhor Como diz meu amigo regional 20 milhões de pessoas Viram você hoje Eu acho saído Já quero é solto Trabalho Realizado Trabalho Realizado Brincadeira Brincadeira Você assustou a tua cara? Já assustei Ele quer ir para a cara A gente te levou Num lugar onde tudo pode acontecer O Richard conhece outra atividade regional Isso aqui é uma seringueira Isso aqui é uma seringueira Da seringueira Sai o látex Do qual se fabricava a borracha Hoje em dia não tem mais sentido econômico Fazer esse trabalho Já existia borracha sintética E esse tipo de trabalho virou Uma referência mais turística Do que outra coisa Ele é uma seringueira E assim ficou pronto. Isso, no caso, é para fazer uma bolsa, vamos dizer, não é? O seringueiro mesmo, ele pegava, ele fazia a bola, né? Desse jeito, defumando, né? Ia molhando, ele tinha um... Você não tem nenhuma bola aí, tem? Tem, não. Ele ia pegando um pouco de madeira, ia molhando desse jeito que vocês estão vendo, e aquilo ia crescendo, em cima do pau ia crescendo essa bola de borracha. E aí ele comercializava essa bola de borracha depois. Olha o sapatinho. É só ter o molde, a borracha já tem, serve para tudo. Se você fizer o molde, faz, né? Só precisa ter o molde. Seu Raimundo, obrigado, viu? Obrigado também. Se a gente já ajeitou o motor, nós vamos procurar a peça, porque ela tem um bocado de perro velho. Entendi. A expedição à Amazônia chega ao fim. Pedro, obrigado por nos receber e nos dar essa possibilidade de conhecer a Amazônia de uma forma diferente. Todo mundo aqui adorou essa forma regional de conhecer a Amazônia a bordo de um barco. Eu não sei se vêm muitos brasileiros para cá, não? Richard, ainda vem muito pouco brasileiro para o Amazonas em si, muito pouco. Eles geralmente ainda não conhecem essa experiência, que os turistas estrangeiros já estão vindo, já estão buscando para ir mais além na floresta, para conhecer um pouquinho mais a vida do caboclo, do ribeirinho. Então, essa é uma opção para o brasileiro também. Eu queria te dar um presente regional. Esse aqui foi pintado por Ângela. Eu adquiriria aqui em uma das casas de ribeirinho que a gente foi uma menina indígena que pintou aqui a carangueira macaco, o tracajá e acho que é um gavião de São Caramugeiro, para você pendurar no teu barco. Depois eu vou escrever o meu nome aqui, para que todo mundo que vinha no teu barco lembre que eu passei por aqui. E essa lembrança vai ficar no camarote que o Richard ficou nesses quatro dias do nosso barco. Aí, pronto. Então, tá?